Olá galerinha do Brinquedo Surpresas, hoje eu estou trazendo mais um vídeo aqui pra vocês e hoje pra falar será que vale a pena comprar o Playstation 5 em 2021? Galera, é o seguinte, ontem saiu a notícia que poderemos ter um valor mais, como eu posso dizer, a diminuição dos impostos com relação ao mundo dos games então, por isso eu resolvi trazer esse vídeo aqui a respeito do Playstation 5 pra falar mais sobre o preço e outras informações a respeito do console, tá galera? Então, eu vou deixar aquele likezão aí embaixo, se inscreve no canal caso ainda não for inscrito, ativa o sininho, tá? Pra sempre estar recebendo os vídeos novos então bora lá pro review dessa pequena barca que é o Playstation 5, tá? Então vamos lá o primeiro fator que eu vejo como ponto aí sobre o Playstation 5 que vale a pena comprar é a retrocompatibilidade afinal, o Playstation 5 não é só o Playstation 5, ele roda 99% dos jogos do PS4 sim, tá? Dá pra jogar qualquer jogo de PS4 no Playstation 5, tá? Isso é um ponto muito forte, principalmente pra quem nunca comprou o PS4, tá? Se você que tá se perguntando, tá? Ainda tá na geração do Playstation 2 ou do Playstation 3 se vale a pena comprar o PS4? Na minha opinião, guarda mais um pouco de grana e compra o PS5 porque o PS5 vai rodar tudo que o PS4 roda e com uma melhoria gráfica, sem falar aqui, né? Que no caso, jogos, a maioria dos jogos, todos no caso, vai rodar automaticamente em 4K e 64, tá galera? Isso vale pra maioria dos jogos. Em alguns poucos jogos, é a mesma coisa que o PS4, tá? Então, é um ponto muito positivo, né? Que eu vejo que vale a pena comprar o PS5, tá galera? Outra coisa sobre o PS5 aí, é o design do console. Bom, o design do PS5, são duas placas, é como se fosse duas placas são literalmente duas placas removíveis, tem aquela lá de cima e a de baixo que são removíveis que você pode tirar só ali pra fazer a limpeza, inclusive, isso ali acumula bastante pó, tá? Acumula muito pó mesmo, e aí você pode tá fazendo a limpeza, certo? Então, quanto ao design, eu achei bem futurista, muito bonito, na minha opinião, um design sensacional a Sony acertou em cheio ao design do PS5, né? Divide muitas opiniões aí ao uso do console deitado ou em pé, tá? Eu já usei o console deitado e em pé, e achei melhor usar deitado, certo? Me agradei mais de usar o console deitado, certo? Mas cada um tem sua opinião aí, na minha opinião vale mais deitado, certo galera? Então, outra coisa agora é o DualSense, tá galera? DualSense, controle de PS5, esse aqui é o controle do PS5, tá galera? Tá? Esse aqui é o DualSense, e galera, um ponto positivo do controle é que ele é muito, muito mais ergonômico e confortável que o do PS4, mas isso é fato. Controle de PS5 ganha de 10 a 0 do DualSense 4. Por que que eu falo isso? Galera, o controle do PS5 tem várias tecnologias, né? Que são muito daora, mas o primeiro, é claro, se falar nos Adaptive Triggers. Os Adaptive Triggers, nada mais é que é o gatilho se adaptando conforme ao jogo. Vamos supor que eu vou jogar, sei lá, A, vou jogar aqui Cold War, e aí eu pego uma arma pesada, eu vou sentir o gatilho ficando um pouco mais duro, certo galera? Sentir o gatilho ficando mais duro. Agora vamos supor que eu vou jogar, sei lá, A, Astro Playroom, e aí eu pego um arco e flecha, já vou sentir o gatilho ficando mais suave, porque o peso de uma arma é diferente do peso de um gatilho, de um arco e flecha, no caso. Então, é uma tecnologia muito daora, é sensacional, galera, isso aqui faz falta. Eu, sinceramente, se eu fosse migrar, se fosse pra mim abandonar meu PlayStation 5 e voltar pro PS4, iria ser difícil, galera, iria ser muito difícil pra se adaptar pro PS4, tá galera? Na minha opinião, iria sim fazer uma diferença, tá? Se contar mais ou menos as funcionalidades do controle, né galera? Tem também a vibração suave, dependendo do jogo. No caso, eu vou dar um exemplo aqui de novo do Cold War, porém, agora vamos supor que esteja vindo um tanque de guerra na minha direção. Eu vou sentir a vibração mostrando que o som tá se aproximando, a vibração vai ficar mais intensa, como que o som realmente estiver se aproximando de mim, certo? E agora, vamos supor que o tanque lá de guerra tá se afastando, o som vai ficar mais leve e vai... como se fosse na vida real, tá galera? Então, o controle é excelente, tá galera? É muito, muito bom mesmo. Aí, o controle do PS5, beleza? Galera, agora vamos falar sobre os gráficos, galera, gráficos. Tem diferença gráfica do PS4 pro PS5? Bom, galera, eu tenho que dizer que sim, tem diferença gráfica do PS5 pro PS4, só que não é assim, galera. Vamos com calma que as coisas não é assim da forma que vocês estão pensando, né? Vamos com calma. Galera, é o seguinte, recentemente lançou o game Ratchet Clank Rift Apart, certo? Eu já joguei ele, né? Já não zerei, mas dá pra dar aqui rapidamente que os gráficos são aviosos, tá galera? De todos os jogos do PS5, o Ratchet Clank foi o único que a gente viu até agora... Ah, agora a gente viu e falou... Ah, esse jogo aí não cabe no PS4, né? Pelos gráficos. Sim, os gráficos do PS5 são bons, porém o único jogo até agora que na minha opinião utilizou 110% do que o PS5 pode tragar é o Ratchet Clank. Galera, é o Ratchet Clank. O resto dos jogos são gráficos melhores, a gente vê que todos os jogos rodam sequados, mas é simples, eles pegam sim no PS4. Eu não duvido nada que um Demon's Souls possa rodar no PS4, né? Que o Retorno possa rodar no PS4, tá galera? Mas, que os gráficos são melhores, são, porém, não é pra todos os jogos. Muitos jogos são idênticos aos jogos do PS4. Resident Evil Village, no modo que é sem retrace, você não vê uma diferença pro PS4. Realmente não existe, galera, é tudo muito parecido. Não que o PS5 não possa melhorar os gráficos, claro que sim. Mas só que os gráficos do PS5 pro PS4 ainda estão muito, muito parecidos mesmo, galera. Certo? Muitos mesmo, alguns casos bem específicos que o gráfico muda, né? Mas, em muitos casos, galera, todos os jogos até agora que saíram pro PS4, os gráficos são parecidos. É o caso do Resident Evil, Cold War, Spider-Man e Miles Morales, Shaq Boy, Big Adventure, entre outros, galera. Entre outros, tá? Questão gráfica, gráficos mesmo. O PS5, sim, é melhor que o PS4. Mas, os jogos ainda não estão mostrando isso, tá galera? Em teoria, né, o PS5 era pra ter gráficos melhores que o PS4. Só que a gente ainda não tá vendo isso, a gente vai ver isso lá pra 2022, quando realmente os exclusivos, né, começarem a sair aí, né, Grand Turismo 7, Harry Potter, Godfog, Ragnarok. Então, ainda, os gráficos ainda, ainda é cedo pra dizer que há um avanço do PS5 pro PS4, né, em jogos. Mas, esse avanço existe, porém, ainda não foi mostrado, tá galera? É isso que eu quero dizer pra vocês, tá galera? Então, agora, pra fechar aqui o vídeo, vamos falar sobre o preço. Preço do console, né? Aí que o negócio é um pouquinho feio. O preço do console, né? No vídeo que eu postei em março com o canal, o valor do PS5 era R$ 4.700,00. Era não, ainda é R$ 4.700,00, o valor do preço oficial tabelado em jogada da Sony ainda é R$ 4.700,00, certo? Bom, aí saiu a notícia que o governo brasileiro tá, como é que eu posso dizer, como eu posso dizer, galera, como eu posso falar pra vocês, vai extinguir o imposto. Ou seja, pode crer que daqui uns anos, o PlayStation 5, uns anos não, né, que pro final do ano aí, o PS5 vai sair. E o Xbox Series X também vão sair por menos de R$ 3.500,00. Sim, isso é fato, isso é verdadeiro. Tá confirmado que o imposto vai diminuir, nós só não sabemos o valor exato. Mas estima-se que vai sair por menos de R$ 3.500,00. Então eu recomendo o quê? Esperar mais um pouco, comprar, não comprar aí no console, se você ainda tá no PS4, aguarda mais um pouco, os jogos ainda tão saindo pra PS4, tá? É certo, alguns poucos. Mas os jogos ainda tão saindo pra PS4, então se você tem PS4, aguarda mais um pouco, vai baixar pro final do ano, eles garantem que vai baixar e vai baixar. Mas por enquanto não vale a pena, né, porque o que a gente tá vendo no mercado, né, são vendedores vendendo console a 7, 10, 11 mil reais. Sério, galera, não dá essa nota no console, não vale a pena. Não que o console não vale, de forma alguma. O console é muito bom, é excelente, né, vale até mais que R$ 11.000,00. Mas se você já falou pra pensar, você vai pagar R$ 11.000,00 em um D-Rain? Você vai mesmo pagar R$ 11.000,00 em um D-Rain? Então faz o seguinte, se você tem PS4, aguarda mais um pouco, é lá pro final do ano, vai baixar o preço, né. Eles não deram o valor exato ainda, mas vai haver uma diminuição, isso é fato, isso a gente já tem como certeza. Tá, galera, então esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, essa é a review do PS5, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve no canal, deixa muito like mesmo, tá, galera? Eu vou ficando por aqui, e até a próxima, fui!